Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já começou. E o motorista da BMW que atropelou e causou a morte de um sargento da Polícia Militar, ontem na Zona Oeste da capital, já tinha 26 pontos na carteira. O velório da vítima é realizado no Comando Geral da Polícia Militar. Quem acompanha e tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Priscila. O velório do sargento Sérgio Ramos ocorre aqui no oratório, no Comando Geral da PM, em Petrópolis, na Zona Sul da capital. Claro, com muita comoção por parte de familiares, amigos e colegas de farda. O sargento Sérgio Ramos morreu atropelado ontem à tarde por um motorista de uma BMW lá na estrada do aeroporto, na Avenida Santos Dumont, na Zona Oeste da capital. E era quando o sargento voltava do enterro de um outro sargento da Polícia Militar, que foi vítima de uma parada cardíaca. Olha só, Priscila, a polícia já identificou o motorista da BMW. Ele foi identificado como sendo o empresário Clóvis de Oliveira Maia Filho, que segue foragido. Só que a Polícia Civil espera que, nas próximas horas, ele se apresente em uma delegacia aqui da capital para prestar depoimento sobre o caso. A APM informou que o enterro do sargento deve ocorrer ainda na tarde desta sexta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Os desfiles das escolas de samba de Manaus já começam hoje, por isso, algumas avenidas próximas ao sambódromo vão ser interditadas. Os motoristas devem ficar atentos às mudanças. No sambódromo, os últimos preparativos já são feitos. As escolas de samba do grupo de acesso se apresentam, por isso, algumas ruas vão ser interditadas a partir das oito da manhã. Na sexta-feira, que é o desfile de acesso do grupo de acesso, nós teremos a interdição apenas da Alameda do Samba e da Belmiro Vianês. Já no sábado, para o desfile do grupo especial, além dessas duas, nós vamos interditar às sete horas da manhã, parcialmente a Lóris Cordovil, e às quinze horas a Lóris Cordovil será interditada por completo, juntamente com a Avenida Pedro Teixeira, no trecho compreendido entre Francisco Aurelana e Constantino Nery. As alterações no trânsito vão até terça-feira, e durante todos esses dias, ações de conscientização serão realizadas. Nós precisamos lembrar que uma cerveja retira a sua condição ideal de conduzir, gera uma infração gravíssima dez vezes, é quase três mil reais, gera suspensão do direito de dirigir por um ano, e isso vai comprometer o depois do carnaval. Você precisa ter esses cuidados. E para tentar evitar os engarrafamentos, a orientação dos agentes é para que as pessoas deixem o carro em casa. As pessoas que vêm de carro buscam algum tipo de transporte alternativo, naquele tipo de aplicativo, ou bem como o transporte público também. Por isso, o transporte coletivo ganha um reforço a partir desta sexta. A partir das 17h, 480 ônibus, para atender as demandas do período momesco, aqui no Sambódromo, na partir de sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E a partir de meia-noite, vão estar com 50 ônibus, e vão estar monitorando, vai estar a equipe de fiscais, 50 fiscais vão estar se revezando nesse período. As linhas extras depois da meia-noite são 500, 560, 640, 652, 678, 704 e 010. E ontem foi dia de carna idoso. A festa foi marcada pela alegria e a simpatia dos folhões da terceira idade. Esse é aquele carnaval genuíno, do tipo que só tem espaço para a alegria. Quem veio nem queria voltar para casa. Tem um bar até amanhecer, e amanhã tem mais! Eles são criativos e ousados nas fantasias. É, isso mesmo, é legal. A idade aqui é só um detalhe. O importante é viver com um sorriso no rosto. É, viver a vida! Parece que o segredo da longevidade é mesmo ser feliz. Esta foi a nona edição do Carna e Doce. Mais de 800 pessoas participaram. Este ano, a festa teve como tema prevo, que significa ferver. E foi literalmente isso que eles fizeram. Está aí a quadra do Parque do Idoso. Ferveu mesmo! As marchinhas deram o tom da festa. Para os idosos, foi só mais um carnaval de tantos outros. E eles parecem que estão cada dia mais felizes. Tudo de bom para a gente. Levanta mais o astral. É bom! E agora vamos falar de saúde. Manaus está em primeiro lugar em um ranking preocupante. Mais de 22% dos usuários de planos de saúde e são acima do peso ou obesos. Foi o que constatou uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O estudo foi feito com 53 mil usuários de planos de saúde em todo o Brasil durante oito anos. Em 2008, no início da pesquisa, mais de 46% desses usuários estavam acima do peso ou obesos. Já em 2016, esse número aumentou 7%. Seis cidades apresentaram os índices mais preocupantes. Manaus lidera o ranking. Mas por que em plena era das academias e das dietas, a capital apresentou um dado tão preocupante? Essa nutricionista explica os resultados. A má alimentação e o calor são alguns dos fatores que contribuem para a obesidade. Como a nossa cidade é muito quente, tem épocas quentes e épocas muito chuvosas, as pessoas evitam fazer exercício em ar livre. Então elas, a maioria não gosta de academia. Então elas procuram exercício e acabam não achando, até por falta de tempo mesmo. Na clínica onde ela atende, 80% dos pacientes estão obesos e só procuram um médico quando apresentam algum tipo de problema. E se engana quem pensa que só os adultos sofrem com a doença. O número de crianças acima do peso também preocupa. Então a alimentação da criança, quando vem alguém aqui, os pais têm que fazer junto. Não tem para onde correr, porque a criança não compra a comida, ela não faz a comida. Então quando os pais são obesos, geralmente a criança é obesa também. Mas como saber se está obeso? Um dos métodos utilizados por especialistas é o cálculo do índice de massa corporal, que é a divisão do peso pela altura ao quadrado. Se o resultado der mais de 30, o paciente é considerado obeso. Para esta psicóloga, a obesidade pode ter relação com os problemas emocionais. As pessoas que são obesas desde criança, elas vão ter também mais dificuldades de emagrecer. Primeiro, porque a imagem que elas criam delas já é de gordinho desde criança. Dona Francisca está desempregada e é mãe de três filhas. Ela é uma das muitas pacientes que optaram por fazer a cirurgia bariátrica, o que é considerado o último recurso para quem tem obesidade. Quando ainda pesava 133 quilos, ela disse que tinha dificuldades para fazer qualquer coisa. Para andar, me sentia muito aborrecida, triste, para mim tudo era muito mais difícil. Quase dois meses depois da cirurgia e com 18 quilos a menos, o sentimento é de alegria e alívio. Eu não sinto cansaço, eu durmo bem, até então eu não conseguia dormir numa cama, eu dormia só numa rede porque eu me sentia muito cansada, eu sentia tipo um engasgo. Hoje eu já durmo na cama, faço várias coisas, tenho outro ânimo e também me preocupo mais comigo. Mas nem todos os pacientes estão aptos a fazer esse tipo de procedimento. É necessário fazer uma série de exames e mudar a alimentação, sem falar nos altos preços dos produtos naturais. E muitos não estão dispostos a fazer isso. No meio do processo eles desistem, porque nem todos aguentam a preparação, a dieta, as orientações, as mudanças de hábitos que a gente trabalha. Apesar da opção da cirurgia, muita gente ainda prefere uma solução mais barata, mesmo que a longo prazo. Por isso, a prática diária de atividade física somada a uma alimentação saudável ainda é a melhor opção para quem busca sair do sobrepeso ou até evitá-lo. Todos os dias temos alunos novos e busca de perder o peso, né? Porque está muito acima do peso. Então, quer aquela melhoria. Esta advogada optou pelo treino funcional para sair do sedentarismo. E hoje não troca por nada. Hoje eu posso subir e descer escada sem problema nenhum, sem nenhum tipo de esforço e além, evidentemente, de melhorar a estética, que nos ajuda bastante. Não tem jeito. Para fugir da tão temida doença, é preciso disciplina e vontade de vencer. E olha, daqui a pouquinho tem mais informação para você que acompanha a TV em Tempo e é no programa agora, às 10h50. Quem está no comando do programa hoje é a Mariana Rocha. Bom dia, Mari. Quais são os destaques? Bom dia, Priscila Gama. Eu e Bruno Fonseca vamos estar aqui ao vivo, às 10h50. Olha, um jovem de 18 anos foi morto a tiros dentro do bar da mãe dele. Isso aconteceu na madrugada de hoje no Novo Aleixo, zona leste da capital. E também um outro rapaz foi preso na zona norte depois de uma denúncia anônima feita aos policiais militares da ROCAM. E junto com ele foram apreendidos cerca de 18 quilos de drogas. Um taxista foi atingido com um tiro na boca e, olha, durante um assalto na zona oeste da capital. Viu, Priscila? O detalhe é que os assaltantes ainda roubaram o carro da vítima. Mas a gente também fala de coisa boa, viu, Pri? Porque hoje é sexta-feira, dia de animação no programa da comunidade. A nossa atração de hoje é a cantora Karine Aguiar, que vai trazer o ritmo de carnaval com aquelas marchinhas antigas que todo mundo gosta. E eu sei que você gosta e vai acompanhar a gente também, né, Pri? Às 10h50 ao vivo. Eu e o Bruno esperamos vocês. Olha, Maria, eu tive a sorte que eu estou de folga nesse fim de semana. Dá certo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 10h. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.